a e aí e aí o se morreu na cara mas ela ter minha cara mas vai tomar no fundo hoje vai ser tem que mandar matar uma desgraça dessa o clima até saiu mano eu tô de saco cheio aqui é mais fácil porra vai dar merda vai dar merda vou quebrar aqui peguei deu certo que morreu aqui 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 uma hora depois olá marilene monte quebrante aí cacobra cacobra a porra recortar do wilson Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Eu vou lá no outro prédio, rapidão. Tô correndo, tô correndo. Peguei. Tô em prejuízo, tô em prejuízo. Aguenta a mão. Vou por cima aqui, pode ser? Pode. Tá bem forte, hein? Aonde? Tá bem forte e o cara entrou por aqui, mano. Desculpe. Bum. Tá bem forte lá. Tá bem forte lá. Aí tem no corredor. Tá lá ainda. Porra. Tomar no co, filha da puta. Nossa senhora. Calca que nem bosta. Esse um que resta tá dronando. Ô louco, tio. Que jogada foi essa, tio? Nossa, quem tá com essa granada aqui? Eu. Vou dar até quase. Pão. Calma, né? Tomou dosada na cara aqui. Eu estou sentindo uma treta. Tem tudo. Tudo dentro do armário. Mas tem amor? É só você pegar e comer. Quem tá com fome não, escolhe. Quem tá com fome não, escolhe, meu filho. Aham. Não sei. Agora você tem que ganhar tudo pra mim. Vai soltar no seu cu. Mano, sua vitamina. Como sui sua príncia. Eu tô quietinho. Só pra eu poder pegar um momento desse. Que eu tenho tempo que eu não trago pro canal. A galera tá até com saudade. É verdade. Pila da puta. Isso é uma vergonha. Tô entrando aqui comigo. Tô entrando aqui comigo. Não tá nem escada ainda. Vou matar. Tem um cara ali embaixo. Tem um cara ali embaixo. Toma, sua trouxa. Toma, sua trouxa. E isso, hein? Ô, ô, sai daí, ladrão. Ladrão! Filha da puta. Tá batendo na minha cara, mano. Tá batendo na minha cara, mano. Vai tomar no cu. Pra você. Triga-se de joguinho. Nem fodendo! Triga-se de joguinho. Não. Pode desligar. Não, pô. Não. Vai? Para, meu. Eu tô tentando matar a fraga dessa música. Eu tô tentando matar a minha cara, com essa foda. O que é o que? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Nossa. Seu boceta. Tomou, otário. Não, é que nem eu peço comida. Não, eu peço comida. Se demora pra caramba. Hoje eu não sei mais a foda que eu trago, tá? Não põe. Foda-se. Não põe. Merda nenhuma pra... Você demora pra fazer, eu ia fazer, eu ia fazer. Que horas? A hora que eu quisesse, que nem você. A hora que você quer. A hora que eu tô de novo. Você quer tudo na mão. Agora, quando eu peço, você fica enrolando. Então, foda-se. Você tá indo dormir, você não. Não, eu tô esperando. Não, você espera. Peraí você, então. Você fica na porra do celular, então. Peraí no celular. Não, só aí. Então você só vai perder comigo. Não tô nem aí. É isso. Você não tá nem aí. É a resposta que você tem pra mim, né? É, ué. Aí chega a faturinha, depois não vem cair matando em cima de mim. Que eu não estou nem aí. Tá bom? Aguenta, tô sem conta. Falou pra me bancar? Aí o pau quebrado. O quê? Não banque a porra nenhuma, não. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Caveira tá aqui em cima comigo. Falava, né? Ela não tá aqui mais, não. Manda aquele fake. Meu fio já acabou. Puta que cagada, hein? Entra logo, Igor. Entra ali, Igor. Não tem ninguém, meu. Não, não tem ninguém, não, né? Escuta o jogo não, seu filho da puta. Tá, calma, calma. Cagada da porra! Ah, você cagada, fila logo. Matei ele. Matei outro, matei outro. Eu só tô com uma bala. Ah, deu. Vamos trovar, vamos trovar. Eu vou de caveira. Cinco segundos tem que trocar, hein? Mano, na primeira vez que a gente fez isso, a gente riu muito, velho. Nossa, na moral. Errou! Mano, que cagado. Eu tô lagado, né? Morreu. Ô, louco, tio, peraí. Deixa eu orar aqui. Onde é que aperto orar? Pai nosso que estás no céu. Como o Sedek. Sante, ficado, seja o teu nome. Peraí, peraí, peraí. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Filha da puta. Onde é que eu tô? Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas beleza. Eu tô todo bugado ainda, matei o cara. Tá na janela? Pô, tinha outro, nego. Tá aqui. Nossa, que melhor que você é? Que sentido foi ele? É o escudão, vem cá, vem cá, vem cá. É o escudão, tá aqui comigo. Tem que chegar, tem que chegar. Aí, aí, aí. Só deitar, não deitar em cima do outro e ficar quieto. Não mexe nada, deixa o controle quieto. Tipo, é, é, não tem sentido nenhum, mas beleza. Não deitar não, tô deitadão, tô deitadão. Beleza, beleza. Não, arame não, pô. Vamos deitar, vamos deitar e ficar quieto aqui. Espera o drone aí. Mostra não, mostra a parada, mostra a parada, mostra a parada. Tem demência? Nossa, velho, eu errei o cara todinho aqui, velho. Pô, tá, peguei dois. Ai, ai, corre. Tem um escudade aqui comigo, pelo amor de Deus. Me socorre. Ai, caracinho da puta. Peguei, 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 peguei. Nossa, que susto. Toma, seu trouxa. Que isso? Meu Deus, uma coisa. Derrubei, derrubei lá dentro, derrubei lá dentro. Tem um cara deitado lá dentro. Esta é um agente das forças aliadas. Eu tô fodido pra entrar, se tiver castor aqui. A mira tá na direita aí. Tá vindo. Esta é um agente das forças aliadas. Caralho, hack, hein? Vem, bachão, vem, bachão. Hackão. Suspeitei desde o princípio. Eu não trouxe isso aqui, ó. Eu trouxe isso aqui, Igor. Sabia. É, é. Essa ainda é a nossa vibe, não. Amor, Cristo de... Nossa, amor. Silêncio, pessoal. Moisés. Não consegue, né? Na moral. Você já falou o quê? Morri. Ô, Igor. Tá aqui do meu lado, Linho. Tá aqui do meu lado, Linho. Você tá? Oi. Ô, Gilson. Fala pra ela que fui eu que inventei o Cristo, mano. Foi, foi, foi. O que é, amor? Ah, é meu. Ô, Paulo. Não vem, não. Tá bom, caralho. Você vai se ligar. Você vai se ligar. Dorme, caralho. Você vai se ligar. Dá mesmo um grito desse pra você ver. Grito. Bish. Na moral, na moral, na moral. Ai, para, amor. Me deixa quieta, meu. Tô cansada. Ai, caralho. Ai, Joe. O refém foi na camiseta. Porra, você vai se ligar essa porra, amigo. Que joguei-me. A bala tá quebrando. A bruxa tá solta. É, tudo bem. É mal. Nossa, assim, eu não consigo, amor. Você é burro, cara? Que loucura. Ai, ai. Que otário. Vai, 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 vai. Peguei. Na hora. Nossa. Por que que a tirou em mim, mano? Ah, é, 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 é. O cara fica imbrando a escada, hein? Tá indo bem de frente pra você, Igor. Aqui, tá dentro o objetivo. Vem, mano. Cadê vocês? Ai, tá ganhando. Tem um cara que a gente to aí, ó. Vou matar ele. Ai! Foi engraçado essa morte, Rodrigo. É, né? O Igor vai morrer pra ela ainda. Não vai ser tão tímido. Ela tá na sua direita aí, ó. Ele não era gay? Ele não era gay? Ele não era viado, Igor? Igor não era gay? Epa! Epa! Deixa lá como fala a sua sinigaita! Seja uma papo de cocô! Evite que os inimigos protejam o ponteiro. Caralho, não se mexe, Igor. Não se mexe, não se mexe. 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 Caralho, cara. Eu fiquei quietinho aqui, velho. Acabou. Isso aqui é uma porcaria que não é merda nenhuma. Quero café! Quero café! Quero café! É! É! Tchau! Tchau! Tchau!